Nós vamos estar orando ao Senhor, vou pedir o nosso irmão Anísio para orar para nós. Senhor Deus nosso Pai, te damos graça Senhor por esta hora, por este momento, por este evento, Deus, que tratamos a Deus da tua causa. Pedimos que o Senhor abençoe, habilite, capacite cada um de nós, Deus. Para te servir nesta hora. Pedimos, oh Deus, o Senhor abençoe todos os passos, todos os planos, que tudo seja feito, oh Deus, para o agradecimento do teu irmão. Abençoe a Deus, oh Deus, oh Deus, que eu possa, oh Deus, que o instrumento nas tuas mãos, edificar a cada um de nós, na tua palavra. Pedimos isso e te agradecemos, em nome pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amores, o texto que nós escolhemos para esta hora, está registrado no livro de 2ª Reis, capítulo 6. 2ª Reis, capítulo 6, é um texto bem conhecido. Pode ser que alguns irmãos até perguntem, que relação tem esse texto com o planejamento estratégico. Eu gostaria de ler esse texto depois de explicar as conclusões que eu pude tirar desse texto. Eu estava meditando desde já estes dias todos, o nosso planejamento. Por que que nós podemos, de fato, como irmãos, que têm a obrigação de fazer o planejamento de Mackenzie, uma instituição da igreja, observarmos esse texto sagrado? Ele começa assim, no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 7. Dizendo, dizem os discípulos profetas a dizer, eis que o lugar que habitamos, contigo, é estreito demais para nós. Vamos pôr até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e costuramos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, pide. Disse um servente de índios com os teus servos. Ele tornou, eu e nem. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, um achado caiu na água, ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou onde Deus, onde caiu, mostrou-lhe o lugar, então Eliseu cortou o pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. Ele disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Quando nós setamos um planejamento estratégico, há algumas coisas que nós temos uma obrigação de fazer. Primeiro, cabe a nós fazermos um diagnóstico daquilo que nós temos, olhando os pontos positivos, os pontos negativos, ou em algumas outras pessoas, aquilo que de fato está bem e aquilo que nos está indo muito bem. Ou alguns tentam levantar dizendo, é possível nós consertarmos algumas coisas. Então, o planejamento, há um diagnóstico, há alguma coisa que nós sabemos que precisa ser feita. E nós já chegamos à conclusão que precisamos fazer aquilo que estamos diante de nós. Mas, os discípulos do profeta Eliseu sabiam que o lugar que estava é estranho. Tinha obrigação de fazer, tinha obrigação de tomar uma decisão. Não era simplesmente continuar naquele lugar. Era hora de pensar em alargar, de aumentar. Pode ser que o número de discípulos teve um aumento. Então, quando nós estivermos fazendo o nosso diagnóstico, nós vamos chegar a algumas conclusões e nós vamos definir o nosso objetivo. Ou quais objetivos nós temos, quais estratégias nós temos. O que nós precisamos fazer? Pode ser que nós vamos chegar à conclusão, está tudo muito bem, não precisamos fazer mais nada. Podemos chegar à conclusão que nós temos que repensar muitas áreas. Temos de alargar alguns espaços, temos de estreitar outros espaços, as situações estão mudando, o mundo que nós estamos vivendo é outro mundo, é outra realidade. Então, nós precisamos ter o nosso diagnóstico e nós precisamos ter bem nítido os nossos objetivos. Há muitos anos atrás, a Igreja Presidente do Brasil fez um fechamento estratégico. Ele simplesmente foi um desastre. Foi o maior desastre da Igreja. Levou a Igreja ao endividamento, ao completo endividamento. Os mais velhos, se um dia puderem sentar e examinar, os dados vão observar isso. A razão é que nós sentamos, vimos o que nós precisávamos fazer, o que deveríamos fazer, mas ao mesmo tempo nós tomamos os nossos objetivos. Nós não definimos bem as nossas estratégias. Nós não tínhamos aclarado os nossos objetivos. cada órgão da Igreja jogou aquilo que queria e cada órgão, politicamente, se ajeitou dentro do planejamento. O que não foi o planejamento, o que era chamado planejamento. E simplesmente nós entramos em uma situação de banca voltada. O problema nosso de ter buscado recursos e outras origens foi por causa desse planejamento. Então nós devemos ter muito cuidado ao estabelecermos os nossos objetivos. Aqui está bem definido. A terceira coisa que me chama a atenção desse texto é a coesão. todos todos, o profeta tomou a decisão de juntos. Já estava o diagnóstico pronto, já estava a estratégia pronta ou os objetivos prontos, agora vamos, vamos lá buscar a maneira. Vamos lá buscar as ferramentas que nós precisamos. Vamos lá buscar aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso objetivo. Vamos colocar isso diante de todo o povo. E é muito importante olhar nesse texto. O grande profeta disse para os outros, vocês podem ir. E ao receber o convite, ele mesmo disse, eu irei com vocês. Vocês não vão sozinhos. Eu irei junto com vocês. Eu estarei lá, à beira do rio, ao lado de vocês, à medida em que vão cortando a madeira. E quando nós fazemos essas três áreas específicas, meus amados, nós sabemos tudo isso, a presença de todos, a participação de todos, é o que nós vamos fazer aqui. Então eu gostaria que cada irmão lembrasse sempre, ninguém pode ficar inerte nas discussões. Ah, mas pastor, se não der tempo, deixemos alguma coisa para depois. O erro é nós cruzarmos os braços e depois nós falarmos, isso eu não decidi, eu não tomei essa decisão, eu não judei a fazer isso, eu não aceitei isso. nós todos estamos juntos e nós todos vamos participar do planejamento. Se ele der certo, todos nós vamos estar alegres e felizes. Se não der certo, todos nós vamos pagar o preço, como nós pagamos a igreja. Não existe ninguém que possa dizer, depois mandando cartas para outros, dizendo, oh, eu não estava lá, eu não participei, eu não queria participar. Eu só quis falar nada. Eu estava longe no aeroporto, encontrei uma pessoa, uma amiga minha, que virou para mim e disse, pastor, o que o senhor acha de abrir um colégio Mackenzie em Belo Horizonte? Porque eu fui chamado para abrir um colégio em Belo Horizonte, eu queria saber se eu posso levar o Mackenzie para lá. Eu disse, não, Mackenzie que vai para lá. Você é um colégio particular, eu não tenho um planejamento estratégico, eu não posso pensar nisso. Ele disse, e o senhor me libera dos tratos? Diz, também não? Nós liberamos o Bernanje há alguns anos atrás. Foi um grande atraso nosso. Hoje o colégio Mackenzie-Bernanje, ou é Mackenzie, que todo mundo gostou da Mackenzie, está com 1.500 alunos. E filha de espera. Em construções próprias. Então, no planejamento, nós estivemos, vai ao São Paulo amanhã dizer, ah, eu não decidi, eu não participei. Ninguém tem o direito. Estou citando sobre a nossa liberdade. todos nós estamos juntos. Mas, quando nós fazemos tudo isso, podemos ter insucessos, ou podemos ter sucesso. aqui aconteceu um insucesso, o machado caindo. Planejamento não é garantia de sucesso, nem de sucesso. É uma ferramenta que nós vamos usar. se ela for bem manejada, se ela for bem manejada, se ela for bem manejada, se ela for bem manejada. Possivelmente, esse moço que manejou o machado, não sabia cortar com o machado. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de cortar com o machado. Se eu souber cortar com o machado, você pode quebrar o cabo dele, você pode quebrar a lâmina dele. Eu pude, algumas vezes na minha vida, quando era ferreiro, fazermos machados. E depois cortar com o machado. Então, o machado é uma ferramenta que, se a pessoa não souber trabalhar com o rinam, ele pode ter insucessos. A ferramenta caindo. Ele entrou em desespero. Nós podemos enfrentar insucessos, ou podemos enfrentar insucessos. Aí, vai precisar da outra parte, vai caber a direita, vai caber os outros. Quem vai fazer cumprir? Nós vamos decidir. Se são pessoas hábeis, não podem ser amadores. Tem que saber manejar as suas vidas. Não adianta nós fazermos estratégias e as serem cumpridas. Não adianta nós fazermos estratégias também para o insucesso. Impossíveis de serem cumpridas. Não adianta nós irmos a lua e a margem. E nem ao fundo do mar. Ainda não foi determinado como nós vamos enfrentar a situação do fundo do mar. O insucesso ficou lá. A bolha que inventou dentro do ar. Infelizmente, agora nós tivemos o circo que ele inventou. Houve um mau manejo. Uma maneira inadequada de tratar o milho. E o milho produz situações graves. gases perigosos. E o irmão faísca que correu o túnel. E muitas pessoas morreram. É como uma bomba. Nós temos que saber para dar as coisas. achar o carinho. Mas há uma coisa interessantíssima numa criança. E por isso eu deixei para o final. Tudo o que nós fazemos é diante de Deus. E Deus pode mudar o sucesso o insucesso em sucesso. Por isso o nosso planejamento vai ser feito em oração. Entrega diante do Senhor. Por mais que nós tenhamos homens hábeis para tocar o que nós confiamos em Deus. Ali estava a dizer nós precisamos entender isso. O Mackenzie é o grande milagre de Deus. Em todas as áreas. Em todos os momentos. Faça uma análise de Mackenzie. Escreva um livro sobre Mackenzie. E você vai descobrir que Mackenzie é o grande milagre de Deus. Mas é interessante quando nós olhamos para a atuação de Deus nós devemos olhar três coisas que Deus levanta para nós. A primeira é quando há insucesso Deus pode mudar a história. Se assim ele quiser. Mas algumas vezes Deus vai dizer para nós mude a rota. Paulo tentou por duas vezes estabelecer a sua rota de viagem e Deus diz para Paulo Paulo você fez um planejamento um dia você planejou vim para Roma eu te trouxe a Roma. Ou te trouxe como você gostaria de ir para Roma. Te trouxe como um prisioneiro. Agora você outras vezes você tentou ir para alguns lugares eu te pedi. É Deus que dirige todas as coisas em todos os planejamentos dos nossos. A outra coisa que eu gostaria de deixar é que Deus também pode simplesmente dizer para nós comece tudo de novo. Crê em si tudo de novo. A vida chegou o momento que nós vamos ter de repensar muitas coisas. Se nós chegarmos a essa conclusão que nós precisamos começar tudo de novo e o ar sejamos honrados com muitos oranços. Não vamos consertar ou consertar. Vamos ter coragem histórica de tomar as nossas leções. O machado flutuou. A graça me será. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar o hino que está com o concílio. Ficar de pé em baixo. Todos têm a mesma serviço do crente. Vamos entoar esse assim. Sim. 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 Vamos nós trabalhar como servos de Deus Que o mestre seguir no caminho dos céus Com o seu bom conselho vigor renovar Dirigentes fazendo o que ele ordenar No labor sem cessar A servir a Jesus Com amor e fé e com oração Até que volte o bom Senhor Vamos nós trabalhar e os famintos faltar Para a fonte os sedentos depressa levar Só na cruz do Senhor nossa glória será Pois Jesus, salvação, o seu sangue nos dá No labor sem cessar A servir a Jesus Com amor e fé e com oração Até que volte o bom Senhor Vamos nós trabalhar Ajudados por Deus Que a coroa de glória nos dala no céu A sanção, o seu sangue nos dala no céu Pois Jesus, salvação, o seu sangue nos dá Vamos, salvação, o seu sangue nos dala no céu A um exercício de planejamento estratégico Estamos diante do Senhor Que nada faz sem ter em mente aquilo a que se objetiva Tu és um Deus de planos E por isso a Deus nós também nos lançamos aos teus auspiciosos cuidados Que o Senhor possa ser servido nos abençoar No tratamento de todas as matérias que vamos ter aqui nesses dois dias E que conhecida exatamente com aquilo que o Senhor espera de nós Para que a nossa instituição que é Tua Senhor Possa estar no trilho certo No caminho do Senhor fazendo a Tua vontade Abençoa a cada um dos componentes desse conselho A Direx, os colaboradores Abençoa a vida do nosso irmão Presbítero Rui Que vai conduzir todo o trabalho do exercício Os coordenadores das equipes de trabalho E que como já te suplicamos Senhor O resultado disso esteja em acordo com a Tua vontade Nós tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém Senta aí Amém Meus irmãos De acordo com a nossa convocação e decisão desse próprio conselho Nós estamos começando aqui o exercício De planejamento estratégico E vamos fazer no dia de hoje e no dia de amanhã Sabemos que o tema é denso E como muito bem já colocou o refrão aberto Nós queremos aprofundar todas as matérias Caso necessário esse conselho tem toda a tranquilidade Para marcarmos um outro encontro Mas é óbvio que isso não justifica Nós protelarmos aquilo que realmente vamos lidar Quero dizer que esta é uma reunião do conselho Então nós vamos ter o suporte dos nossos executivos Mas nos momentos devidos Como a gente sempre, sempre faz Nós claro Vamos dar aqui apenas os membros do conselho Ou então os membros da Adirex também E vamos evitar que nós tenhamos um grande trânsito aqui dentro Quero dizer que solicitei ao direito do presidente Que convocasse o superintendente de suprimentos Superintendente de recursos humanos E a superintendente de infraestrutura Que viessem participar da nossa reunião Dada a grandeza de cada área Em termos de realização Em termos de pessoal E também o que representa só essas três áreas Em nível do nosso orçamento Do Marquinhos Assim sendo, eu quero imediatamente Passar a palavra Para o Dr. Rui Otávio Que vai nos trazer A dinâmica Desse nosso encontro E começamos assim a trabalhar A todos Não só receber Como sempre fazemos A pauta da reunião Que aí está Recebemos também Nos nossos IPLs A pasta Com os documentos Onde todos nós podemos acompanhar Ajesus Vamos lá Ajesus Ajesus Ajesus